A influenciadora saiu derrotada no processo movido por Pedro Rezende através de sua agência, ADR. O empresário pediu 4 milhões de reais de Virgínia, mas os dois chegaram a um acordo e a mulher de Zé Felipe terá que pagar 2 milhões de reais ao ex-namorado. Ela foi processada por romper o contrato com a agência antes do tempo. Virgínia Fonseca perdeu o processo movido pelo ex-namorado, Pedro Rezende, na justiça. A influenciadora foi processada pelo youtuber e empresário após deixar a agência comandada por ele, ADR, antes do fim do contrato. Rezende pedia a quantia de 4 milhões de reais, mas ele e a mulher de Zé Felipe entraram um consenso a fim de encerrar o problema. De acordo com o colunista Léo Dias, Virgínia irá desembolsar o valor de 2 milhões de reais para seguir com sua vida profissional. Tudo começou quando a influenciadora rompeu sua ligação profissional com o canal do Rezende no início deste ano. Ela, então, entrou com um processo contra a agência, pedindo o reconhecimento de que trabalhou formalmente, o que faria com que a ADR tivesse que lhe pagar férias, FGTS, verbas recisórias e outros direitos trabalhistas. A influencer tentou um acordo, que foi negado. Em seguida, a empresa moveu uma ação contra a Virgínia pedindo 4 milhões de reais. Na época, um comunicado da ADR mencionou que Pedro Rezende, com quem Zé Felipe trocou farpas em agosto, não tinha a intenção de se envolver no assunto e que se manteria afastado de questões burocráticas. Sobre a cifra milionária, o comunicado informa que se deve ao tempo que Virgínia fez parte da empresa. O valor da causa é baseado no que a agência fomentou para a influenciadora, ou seja, uma fração do que foi gerado em publicidades e de mais ganhos, acrescentou. Após a notícia da derrota da influenciadora na justiça circular nos perfis do Instagram, o assessor de Zé Felipe e amigo particular de Virgínia fez um comentário irônico sobre o valor fixado pela justiça. É, infelizmente ela perdeu uma semana de faturamento, escreveu Gustavo Cabral em uma postagem do Subcelebrities. Neste sábado, 27 de novembro, aconteceu a confraternização da ADR e Rezende postou uma foto ao lado da equipe jurídica da agência. Jurídico forte, bebê. Chora não o que escreveu o empresário, o que foi interpretado como uma alfinetada em Virgínia por causa da derrota na justiça. Até o fechamento desta matéria, a influenciadora, que já declarou que sonha em entrar no BBB, não havia se manifestado nas redes sociais. Ela está acompanhando Zé Felipe em um show em Soledade, no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, dia 26 de novembro, Virgínia esteve pela primeira vez em um show do sogro, Leonardo. Para o evento, a loira apostou em um vestido curto com mangas bufantes bordado com 50 mil mini cristais, avaliado em 80 mil reais. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e compartilhe. Grande abraço!